No projeto Retrospectiva 2018, nós vamos seguir já recebendo o próximo secretário, que é Paulo Lima, secretário da Indústria, Comércio e Turismo. O prefeito José Alberto Panosso continua conosco aqui, acompanhando esse relato feito pelos secretários. Secretário Paulo Lima, tudo bem com o senhor? Prazer em recebê-lo aqui na Retrospectiva da Luz e Alegria. Bom dia. Bom dia, Celso. Uma satisfação. Bom dia, prefeito José Alberto Panosso. Também lembrar que o nosso vice-presidente João Duarte, bom esse momento da Retrospectiva, Celso, foi um ano de 2018 intenso. E podem relatar pra nossa comunidade, nossa equipe de trabalho aqui, algumas coisas que aconteceram durante esse ano. O que o senhor destaca como principal ação ao longo desse ano, secretário? Na verdade, o que facilitou, Celso, foi comunidade, foram todas as ações nossas da secretaria. E eu compartilho aqui, porque sempre teve envolvidas as demais secretarias. A gente sempre trabalhou de maneira parceira com as outras secretarias. Mas tudo que a gente executou esse ano estava dentro do planejamento estratégico, né? Com a nossa administração. Então, claro, nós tivemos a feira, uma grande copédia aí. Nós tivemos a consulta popular, que hoje está a responsabilidade do Comude, né? Então, eu estou presidente por ser secretário do Comércio. Mas o grande ganho, eu acho que, pra comércio Frederico Espalho, pro mundo empresarial nosso aqui, foi a implantação da sala do empreendedor, né? Que já era também um objeto do plano de governo pra nosso. E a gente, no primeiro ano, 2017, com algumas adequações, né, prefeito? Com alguns investimentos que a gente também se resguardou pra própria área de saúde. 2018, então, foi um desses investimentos mais significativos nesse comércio. Com muita confiança do prefeito, do Arte, com o apoio da equipe, a gente conseguiu concretizar essas ações mais significativas. Então, a implantação da sala do empreendedor foi pensada nesse um ano e oito meses, nove meses, né? Uma parceria com o SEBRAE, que também nos passou algumas ferramentas que nós podemos implementar no nosso município. E criar um ambiente diferenciado pro nosso empresariado, né? Pro empreendedor, pras empresas. Quais são as vantagens que a sala oferece, secretário, na prática? A gente tem um ambiente diferenciado. Já começa todo o ambiente, né? A gente fez um investimento. Hoje, o empresariado, ele vem até a prefeitura, a gente está ao lado, na esquerda do lado. A gente tem uma equipe treinada, qualificada, os agentes de desenvolvimento. Aqui, eu quero lembrar a Valéria, a Ana, a Denise, o Maicon e o seu trono que estão na junta digital. O que é o primeiro impacto que a gente pensou junto com a Secretaria da Fazenda, toda essa parte do planejamento estratégico? A parte de desburocratizar e simplificar. Nós temos um problema, no início da nossa administração, com os questionados sobre a questão dos alvarazes da remora. A gente fez um filtro, uma ressonância aqui dentro. A gente não achava destruição em nenhuma Secretaria, planejamento, nem ambiente, própria fazenda, a saúde por parte da vigilância sanitária. Nesse estudo, a gente identificou que a legislação nossa estava travando o sistema. Então, o prefeito, a lei da desburocratização, algumas leis adequações, o decreto, que o prefeito assinou também para facilitar e absorver também, e dar autonomia para a equipe e o secretariado fazer essas ações. Então, a questão do atendimento personalizado, a gente tem uma resposta imediata. Hoje, graças a Deus, com essa nova legislação para a nossa equipe, a gente já está com 91% dos alvarazes em até 24 horas, o restante em 48, mas não é o principal disso, a gente tem muito a melhorar. Nós agora estamos em uma transição, a equipe, parte da equipe, a prefeitura está na sala do empreendedor, nós temos o objetivo da conversão informalmente com a secretária Marta, também, da Saúde, a gente tem o intuito de trazer a vigilância para dentro da sala do empreendedor, a gente tem espaço compartilhado, que é um favor, que vai conferir as empresas úneis, a questão da história de direito da URI, para que a gente possa criar um ambiente cada vez mais favorável para o nosso empresariado. Então, eu destaco, sim, a questão da sala do empreendedor como um grande ganho na questão das ações da Secretaria de Inus e Comércio, que volta a frisar o envolvimento de todas as demais secretarias, o envolvimento já no planejamento dessa ação. E a sala do empreendedor desencadeou outras atividades nessas, que foi a questão da institucionalização do Comitê de Governança e Empreendedorismo, onde todas as entidades, universidades, a estrutura da Prefeitura Municipal está dentro desse comitê. Também a gente tinha, no diálogo, entre a nossa equipe, o prefeito com a nossa, de criar esses grupos de auxílio, de consultivos, para que a gente pudesse tratar alguns temas específicos. Então, o comitê hoje tem sua representatividade, tem seu corpo, a gente já também está trabalhando com o planejamento estratégico para 2019 e vão ter algumas ações já para a nossa comunidade. Junta Comercial Digital, essa novidade é a primeira do interior do Estado, já ressaltado também pela secretária Simone Duarte, mas foi um avanço importante, né, secretário Paulo? Sim, a Simone é muito importante nesse processo todo também. Tinha o interesse das duas secretarias, especialmente, né, mas a gente também, pessoal de outras. Aqui, acho que o que, para não ser redundante a fala da secretária Simone, não sei que ele falou algumas situações, mas a parceria com a CI histórica, que a CI já tinha buscado, o balcão, né, da Junta Comercial, o trabalho que foi feito nesses últimos anos, mas nessa nova roupagem da própria Jocília, essa questão da inovação, da tecnologia, da informação mais rápida, a gente tem que ressaltar também aqui, as portas se abriram também em Porto Alegre para nós, algumas pessoas foram importantes lá, e a gente, com esse diálogo, nessa construção da junta digital, também ofereceu para a nossa comunidade uma resposta mais imediata na abertura das empresas. Também a gente tem, da própria Jocília, um reconhecimento aos nossos técnicos aqui, né, pessoas extremamente comprometidas, que têm conhecimento. Claro que é natural essa adaptação, uma nova metodologia, mas também já conseguimos apresentar um número significativo com a junta digital, que facilita. Então, o próprio contador hoje não tem mais horário para protocolar os seus documentos, tem a questão também sustentável, ambiental, né, diminuiu muito a questão do papel, mas a junta também está na sala do empreendedor, e esse estar, toda essa estrutura, Celso Fundagem, a gente pensou nesse ambiente para o empresário, para o empreendedor. Antes ele tinha essa dificuldade em alguns outros setores, então hoje ele só vai na sala do empreendedor, e ali tem todas as ferramentas para o desenrolar a abertura ou os demais trânsitos da sua empresa. O senhor falou sobre a parceria com a CI, a gente percebeu muito forte também essa parceria no Troféu Empresa Empresário do Ano, que esse ano teve, inclusive, algumas novidades, um incremento maior para a questão da produção primária, as agroindústrias também, né? A CI, CDE, CDE, Essas entidades representativas das universidades, um contato muito estreito com os cursos de administração, contábeis, enfim, com os próprios diretores, mas especificamente a CI, talvez a entidade que a gente mais tem relacionamento com a afinidade do trabalho. Então começou com a EspoFed, foi uma grande EspoFed, a gente conseguiu apresentar números da nossa região, especialmente do nosso município. O Empresário do Ano já é um evento também tradicional, consolidado no nosso município. No ano passado, a gente já tinha tido a iniciativa de valorizar as agroindústrias, e esse ano também a gente incorporou e deu em todo o segmento do agronegócio, com as seis categorias, né? Resumindo que também é a nossa vocação, que é o setor primário agronegócio, então, bacana. Algumas novidades, a gente faz isso não para... É para valorizar mesmo, valorizar quem faz o município acontecer, quem faz agir, a geração de renda, de emprego, a questão do... A gente se surpreender a cada dia que a gente vai nas empresas, a especialização da comunidade, aonde os nossos empresários estão chegando. Até esses dias a gente fez alguns incentivos de terrenos e algumas outras ações que a gente tem feito, e nós conhecendo um pouquinho mais das empresas, a gente vê que já extrapolou os limites do Estado, do país, a gente já está trazendo material, processando para depois repassar. Então, o Frederico tem uma vocação, sim, a indústria, daqui a pouco a gente sabe que tem muito a melhorar, mas o comércio, especialmente a prestação de serviço, muito forte na nossa cidade. A gente absorve também muitos serviços da nossa região, que o pessoal vem a Frederico procurar. Então, a gente, nessa questão do empresário, isso não é o que eu vendo, empresários e empresas do ano, a gente quer valorizar. Então, assim, já é uma homenagem, né, porque a gente tem a oportunidade de dizer assim, ó, empresário, obrigado, nós precisamos de vocês, e o que a gente pode fazer para ajudar? A gente pode valorizar. Infelizmente, é só 10, até porque a questão de tempo e logística do evento, mas teria muito mais empresas que a gente também quer estreitar agora, em 2019, essa relação com o empresariado do nosso município. Secretário Paulo Lima, nosso tempo já se esgotou, e a gente agradece a sua participação no projeto retrospectivo a 2018 da Luz e Alegria, cumprimentos pelo trabalho realizado ao longo do ano, e um feliz 2019, secretário. Obrigado, Celso. Só para fechar, a gente teve alguns outros... 10 minutos é muito rápido, né, para falar, você coloca à disposição para poder comentar que pode ver, Celso, algumas ações que foram feitas, mas, de fato, o planejamento continua da secretaria, o prefeito, o Farno, os demais secretários, a diretora, mas a gente já tem uma situação para o ano de 2019, uma atualização das leis de incentivo, para a empresa, para o empreendedor, a gente contempla também o agronegócio nesses incentivos, mas estamos à expectativa para amanhã, né, o prefeito de receber uma reta escavadeira, uma deputada nossa, deputada Aguida, que a gente tem uma parceria com a secretaria da Luz, e quer implantar também a patrulha empresarial, e as áreas industriais, os terrenos, para a destinação para as empresas, a gente tem alguns terrenos em vista, a gente já está fazendo um trabalho com o jurídico no nosso município, também o setor de planejamento, para a gente dar uma organizada, talvez que seja o nosso gargalo hoje. Mas aproveitar a oportunidade e desejar com a nossa comunidade, atrasada, um feliz atalho, e desejar um feliz 2019, e repleto de realizações, estaremos juntos, o pessoal sabe onde nos encontrar na sala do empreendedor, não tem dia, não tem hora, chega ali, a gente vai fazer a questão de receber todos os nossos empresários. A demanda é grande, a gente está se organizando para tudo isso, mas a gente precisa desse contato com eles para a gente saber direcionar também os futuros caminhos a seguir pela secretaria. Obrigado, Celso, uma satisfação para vocês. Da mesma forma, secretário. Muito obrigado.